Uma pele está aqui Está fazendo hoje um ano que você me diz adeus Eu não sei se nessa chama ainda tem uma esperança Eu só sei que a saudade ainda me queima o coração Teus parabéns agora Feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia, ao mesmo dia, toda hora, qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sabe o pensamento Eu bem sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar Teus parabéns agora Feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Música Música Todo dia, ao mesmo dia, toda hora, qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sabe o pensamento Música Eu bem sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar Meus parabéns agora Meus parabéns agora Me feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Meus parabéns agora Me feliz aniversário amor Estás feliz agora Estás feliz agora Obrigado.